Edmilho Pinheiro revela ataque de propostas para o Goiás, envolvendo o meio atacante Guilherme Marques, o artilheiro do Verdão no Campeonato Brasileiro com 3 gols marcados. O Edmilho também revelou uma possibilidade de renovação para o ano que vem, até quando vai o seu contrato no Goiás, a sua base salarial, onde ganhava um caminhão de dinheiro no futebol chinês e possivelmente com muitas propostas também e sondagens até o termo da janela de transferências no futebol europeu e também no mundo asiático. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje para tratar tanto a respeito do Guilherme Marques, quanto também da renovação de outros jogadores titulares do Goiás para manter a base já no Campeonato Goiano de 2024. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. É importante a gente ter um canal reserva aqui no YouTube. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos, coloca no máximo 3, 4 minutos direto ao assunto. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição, juntamente com o nosso plano de membros, combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay e também dando um gás, dando uma ajuda também na sua parte financeira e no trânsito. Se você tiver alguma dívida em aberto em relação, por exemplo, a IPVA, multa de trânsito, licenciamento e muito mais, você encontra todas essas informações gratuitamente, apenas consultando a sua placa do carro ou motocicleta no aplicativo da Zapay. Tendo esse débito em aberto, é só utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca a sua oportunidade, vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o camisa 10 do Goiás, que usa camisa de número 60, 32 anos de idade. O Guilherme Marques, inclusive o artilheiro do Verdão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás que até a última rodada tinha vários jogadores com dois gols marcados, né? Lucas Alter, Bruno Melo, Matheus Peixoto, vários atletas com números semelhantes. Agora, com o gol diante do Corinthians, né? O Guilherme chegou à marca de três gols e é o artilheiro também do Goiás no Campeonato Brasileiro. Além de três passes, né? Três assistências também na competição. Marcou o outro gol na disputa da Copa Sul-Americana diante o Santa Fé. Somo até aqui na temporada, 20 partidas. Demorou para ser um titular depois que ainda sob o comando do técnico Emerson Ávila fez algumas partidas ruins como titular, por exemplo, diante o Palmeiras, né? Onde foi a sua estreia contra... Não, perdão. O Palmeiras ele entrou no segundo tempo, né? Ou não? Não, calma aí. Ele foi substituído depois da expulsão do Lucas Alter, né? Contra o Fluminense também não foi bem. Porém, depois da chegada do Armando Evangelista, acabou se adaptando bastante e dá para a gente entender muito bem, até porque o Guilherme Marques jogou no futebol português de 2009 até o final de 2013. Em relação ao seu contrato, ele tem vínculo no Verdão em definitivo, tá? O Guilherme Marques não está emprestado, não pertence a nenhum ricaço chinês, nada disso. Ele pertence ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. Porém, existe sim essa possibilidade dele ainda deixar o Verdão nessa atual janela de transferências. Vejo como uma possibilidade muito remota, até porque o Guilherme Marques na parte financeira não tem a menor dúvida de estar assim 100% resolvido, não só para a sua família, mas para as próximas gerações. E desde a sua chegada a Goiás, né? Ali para a disputa do Brasileirão, revelou que estava realizando um sonho de vir ao futebol nacional para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então acredito que agora, se pintar propostas do mundo asiático, possivelmente de onde elas vieram nessa atual janela de transferências, acho muito difícil ele abandonar o barco, né? No meio do Campeonato Brasileiro, sendo titular e realizando, segundo as suas próprias palavras, esse sonho da primeira divisão. Então, não acredito. O Guilherme Marques, mesmo recebendo uma proposta, um caminhão de dinheiro, não vai sair do Goiás agora, na metade do ano. Se for para sair, pode ser sim no ano que vem. Quando foi perguntado a respeito disso, o Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, valeu demais toda a galera, ele confirmou o seguinte. Se tinha a possibilidade de renovação do Guilherme Marques, o Edmil respondeu o seguinte, abre aspas, Final do ano, existe sim a possibilidade. É que o Guilherme, boa parte do mundo, quer ele de volta. Sofreu um ataque de propostas nessa janela. Essa escolha foi minha, né? Da sua contratação. Fecha aspas, foi o que revelou o Edmil Pinheiro, tanto em relação às propostas do mundo possivelmente asiático, e também, por que não, das ligas mais alternativas no futebol europeu. Se eu não tiver enganado, o próprio Guilherme, na sua, acho que foi uma entrevista coletiva, na coletiva de imprensa, na sua apresentação, ele foi consultado por vários clubes do futebol polonês, porque quando estava lá na China, e óbvio, o cara ganhando um caminhão de dinheiro, foi até pego de surpresa voltando ao futebol brasileiro e para o Goiás, né? Que beleza, para a gente é um gigante, mas você olha dentro da visão, por exemplo, do futebol polonês, o cara pode pensar, bom, por que esse cara está voltando para o Goiás, né? No futebol local, poderia ser uma peça importante aqui na Polônia. Possivelmente recebeu propostas de lá também, antes de fechar com o Goiás, na disputa do Brasileirão. Então, jogador bastante assediado no futebol europeu. Em relação às grandes ligas, não vejo com muita possibilidade, tá? Como, por exemplo, até mesmo em Portugal, acho que seria um bom destino para ele, mas para clubes pequenos, acho muito melhor ficar no Goiás, no campeonato brasileiro. No futebol italiano, por exemplo, no espanhol, inglês, acho que já passou do ponto do Guilherme, muito por conta mais da sua parte de idade. Mas, tanto para o futebol da China, onde ele jogou, né, em 2021 e 2022, com ótimos números, né? Marcou 6 gols e 2 assistências na última temporada pelo Guangzhou City, em 18 partidas. Acabou que o clube por lá faliu, pagou tudo o que devia para o Guilherme Marques. Ele ficou livre no mercado e fechou com o Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. O Edmil, pelo menos, revelou tanto essa procura proposta, sim, de clubes? Possivelmente, eu coloco sim, do mundo asiático, por que não? Uma Tailândia da vida, esses caras têm bastante dinheiro. Do mundo da Arábia Saudita, que vem com bastante grana também nessa atual janela, em relação ao futebol europeu. A janela que já se encerra agora na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, perdão, na sexta-feira. As outras ligas mais alternativas, Turquia, onde o Guilherme também já jogou por lá, em outras equipes mais alternativas. Portugal, só se encerra na segunda metade, na segunda semana, do meio de setembro. E também outras ligas do futebol árabe, como, por exemplo, até mesmo a Arábia Saudita, do futebol asiático, só se encerra ainda no final do mês de setembro. O que você pensa a respeito dessa possibilidade? Como eu falei, acho muito por conta dele estar retornando já um pouco mais velho, não é nenhum jovem de 23, 25 anos de idade, já está muito bem resolvido nessa parte financeira, que bom para o jogador, ganhava inclusive 500 mil reais por mês lá no futebol chinês. Acredito que hoje no Goiás deva receber algo na casa de 100, 120, até uns 140 mil reais mensais, já que agrega bastante dentro do time, e é um jogador bastante requisitado no mercado da B. Lembrando que no futebol brasileiro, o Guilherme Marques foi procurado em 2022, tanto pelo Corinthians, São Paulo e o Internacional. Esses dois que ficaram próximos, inclusive de um acerto, acabou que não fechou com ninguém no ano passado e agora em 2023, depois que assinou com o Goiás, não foi, pelo menos que eu saiba, não recebeu nenhum tipo de proposta oficial, já que foi contratado especificamente para o Campeonato Brasileiro e já excedeu muito cedo aquele limite de oito jogos no Brasileirão. Então, pelo menos, foi uma possibilidade de escatar dentro de uma mudança, pelo menos agora, em 2023, para outro clube do Brasil. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero comentar também um pouco mais sobre o futuro do Goiás para 2024, ainda uma indefinição. Porém, algo que me deixa bastante tranquilo em relação, é óbvio que eu quero ver o Goiás no ano que vem, tomara, na Série A do Brasileirão, por que não? Novamente jogando uma Copa Sul-Americana. Entretanto, no pior dos cenários, o que seria? Um rebaixamento para a Série B. Além, apesar disso, eu vejo o Goiás bastante seguro, tanto dentro, quanto fora de campo, em relação a voltar o mais rápido possível e estar bem financeiramente falando para os próximos anos. Isso porque, basicamente, todos os titulares do Goiás, eles têm um contrato grande no verdão. Se não for um titular, pode ser uma altura, como no caso do Sidmar, já que hoje, os principais jogadores, em relação à não permanência, para o ano que vem, tanto o zagueiro Lucas Halter, e também o zagueiro pelo lado esquerdo, ou o Bruno Melo, e esses com menores possibilidades de seguirem no verdão para o ano que vem. Porém, o Sidmar, eu vejo a altura, por exemplo, do Bruno Melo. Acho um jogador interessante e o Sidmar tem contrato no verdão até dezembro do ano que vem. Então, eu vejo o Goiás muito equilibrado na parte financeira. Óbvio, se cair para a Série B do ano que vem, terá um prejuízo grande na parte financeira, com toda certeza. Mas, longe de passar aperto, dever jogador, dever direito de imagem, patrocinadores, como, por exemplo, das obras na Serrinha, isso já está 100% quitado. Vejo o Goiás bem seguro e com a possibilidade de chegada de grana, como, por exemplo, do Forte Futebol para a temporada que vem. Além disso, na parte financeira, o Goiás 100% tranquilo, sem nenhum tipo de dívidas trabalhistas, independente da divisão, para ser disputada em 2024. É óbvio que vai passar muito também de uma boa gestão do ano que vem, com a saída do Paulo Rogério Pinheiro no cargo de presidente, agora nesse ano. Mas, pelo menos, o Edmilho segue no Goiás. Pode criticar por isso, por aquilo, mas é um cara que sabe cuidar muito bem de dinheiro, tanto dele, quanto também do Verdão. Não gosto dessa coisa de o cara ser um abnegado, mesmo sendo da família, óbvio, todos têm a importância, mas eu acho que ninguém deve fazer nada de graça, e quando você faz algo de graça, tendo outros negócios também, acaba que sua atenção fica bastante dispersa, né? Então, o Edmilho, apesar dos pesares, é um cara que entende muito do mundo financeiro e principalmente também de negociações. Tem toda essa instabilidade também em relação à presidência, mas eu acho muito difícil chegar a algo, como muitos vêm falando, de aventureiro, um cara gastador, acho que isso não vai acontecer no Goiás para o ano que vem. Dessa parte financeira, está tranquilo. Olhando dentro de campo, também quase todos os titulares têm sim contratos para o ano que vem, como por exemplo, o goleiro Tadeu, tem um vínculo grande. Se a gente colocar o que seria hoje, um 11 titular do Goiás, Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo, Sander, meio de campo, William Oliveira, Morelli, Guilherme Marques, no ataque, o Anderson Oliveira, João Magno e o Alain, basicamente esses jogadores. O Tadeu tem um contrato longo, até dezembro de 2026, se eu não estiver enganado, o Maguinho até dezembro de 2024, Lucas Alter e o Bruno Melo, hoje os que são mais difíceis, difíceis ainda da gente imaginar, continuidade para o ano que vem, mas o Sidmar tem contrato. Na lateral esquerda, nenhum tem vínculo, mas eu também não vejo com muita dificuldade, do Goiás consigo uma inovação, nem com o Sander, muito menos com o lateral esquerdo, o Hugo, eu vejo o Hugo até mais difícil, por incrível que pareça, porque o Hugo, ele é mais jovem, o Sander não, já tem 32 anos, a tendência que o Goiás, querendo, pode sim renovar o seu contrato, sem nenhum tipo de temor. O William Oliveira também, só tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro, novamente, não vejo com muita dificuldade, a não ser que apareça um futebol asiático, com uma proposta muito grande, acredito que o Goiás renove o seu contrato, inclusive durante a disputa desse atual brasileirão, o Morelli será adquirido, possivelmente um contrato até dezembro de 2025, o Guilherme Martins também só tem um contrato até o final do Brasileirão, já falei no primeiro bloco, em relação à sua situação. O Anderson Oliveira pertence ao Goiás, tem vínculo até o final do ano que vem, da mesma forma o Alano, da mesma forma o João Mago, os três atacantes, hoje os titulares do Verão, contrato até dezembro de 2024. Sem mencionar, os outros jogadores com vínculos longos também, como no caso, olhando ali pelo lado da defesa, o Edu tem contrato até o final do ano que vem, da mesma forma o Cid Mar, no meio de campo, o Oyama só está emprestado até o final do ano, o Palácios também somente até o final dessa disputa, o Rafael Guzzo, se o Goiás permanecer na Série A, ele fica, se não permanecer, pode tentar algum tipo de negociação diferente. O Dodôzinho Goiás, o Edmil revelou que quer comprar ele, para a próxima temporada, Dieguinho e o Igor Meritão, os dois também tem vínculos no Goiás, até dezembro do ano que vem. Na parte de ataque, os outros hoje que são reservas, o Matheus Babi só tem contrato até o final do Brasileirão, acho uma opção interessante para o ano que vem, a questão é que se ele se destacar demais, pode ser que o Atlético Paranaense, acaba pegando de volta o jogador, ou até mesmo negociando. Outros com vínculos maiores, como por exemplo, o centroavante Brenner Kulam, e o Vinícius, o Vinícius até dezembro de 2025, e o Herculano até dezembro de 2024. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa situação com o Tatuó, é óbvio que hoje eu vejo como principal a linha ali, obviamente, do Tadeu, que é uma referência atrás, mas o Tadeu gosta demais do Goiás, gosta muito de Goiânia, mesmo se o Goiás oferecesse até um salário menor, ele continuaria no Goiás, fora ele, dentro de campo, na parte dos bastidores, o Armando Evangelista, a sua permanência seria fundamental. Gosto muito disso, do Goiás semelhante, não gosto dessa ideia de você mudar 15, 20, 30 jogadores, como o Goiás fez nessa atual temporada, de um ano para outro. É óbvio que você pode melhorar, no ano passado, o Goiás tinha Caio Vinícius e o Auremir, beleza? Ajudaram demais dentro de campo, mas nessa atual temporada, buscando uma filosofia diferente, com o Morelli, com o próprio Dieguinho, outros jogadores melhores, por exemplo, na série de bola, como o Luiz Uema, principalmente o Morelli, que foi uma baita aposta, do Ale Menezes agora, em 2023, e a permanência do Armando Evangelista, uma parte financeira equilibrada, pelo lado do Goiás, que eu acredito também que terá, para o ano que vem, isso dá muito mais tranquilidade para o torcedor. Obviamente, todo mundo quer ficar na Série A, mas se o pior acontecer, o Goiás não conseguir a sua permanência, que é muito difícil, apesar da pontuação boa, nesse momento da temporada, é algo que pode sim, possivelmente, tranquilamente, eu diria assim, é algo natural de se acontecer, porque o Goiás tem uma folha baixa, tem que encaixar tudo, o Goiás errou demais, no Campeonato Brasileiro, mas a possibilidade de rebaixamento, é sim, ainda real, mesmo se tudo isso acontecer, eu vejo o Goiás seguro, não precisa vender jogadores, emprestar, como fez, por exemplo, o Ceará, pagando 500 mil reais mensais para o jogador, igual sendo o Goiás pensar grande, mas sem fazer loucura, oferece gradualmente, os salários dos jogadores, e se caso isso acontecer, um rebaixamento para o ano que vem, eu vejo o Goiás mantendo grande parte, desses jogadores, para uma disputa de uma segunda divisão, olhando pelo lado positivo, o Goiás conseguindo a permanência, manter o Armando Evangelista, com mais dinheiro em caixa, para 2024, a gente pode imaginar, um elenco muito mais qualificado, para o ano que vem, assim como foi, por exemplo, de 2020 e 2022, para agora 2023, apesar que eu não concordo, com a saída do Nicolas, enfim, com outros jogadores, a gente já comentou sobre isso, em outros temas aqui no canal, mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, aqui embaixo, se inscrever também, em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir, os vídeos novos, que gravamos diariamente, aqui no YouTube do Goiás, na tela final, outros conteúdos também, nesse começo de semana, tem o nosso canal de cortes, aqui embaixo, na descrição, e o nosso apoiador, Asapê, você encontra o link, no primeiro comentário fixado, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera!